Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas, aqui de Itapevi e estou mais uma vez para trazer a lição para esta semana. Vamos lá? Para a turma do Pré, primeiro e segundo ano. Para a turma do Pré, nós vamos continuar trabalhando com o tema dos Toys, que são os brinquedos. Lá na rotina, vocês vão acessar o link onde vocês vão ouvir as pronúncias das palavras em inglês. Ouçam-as e trabalhem essas pronúncias. E num outro link, vocês terão uma atividade, que é... Primeiro, vocês vão ouvir a música que está lá, vão cantar aquela música e trabalhar a coreografia que ela está apresentando. Então, não se esqueça, hein? Sempre trabalhando a pronúncia em inglês. E para a turma do segundo ano, que também é o mesmo tema, Toys, é a mesma missão. Ouvir as palavras, pronunciá-las e escrevê-las no caderno, já que nós, do segundo ano, trabalhamos com a escrita. E, além disso, também fica aí o desafio de cantar a música e fazer a coreografia. Para a turma do primeiro ano, nós continuaremos também com o tema das School Supplies ou os objetos escolares. E a atividade é o seguinte. Acesse primeiramente o link, escute novamente as palavras que são pronunciadas, trabalhem a pronúncia e a atividade será como. Na mesa, você pode distribuir alguns dos objetos escolares. No caso, eu imprimi alguns. Por exemplo, um book, que é o livro. Roller, que é a régua. Sharpener, que é o apontador. E a pencil, que é o lápis. Bom, qual é a dinâmica? No caderno, vocês vão fazer uma tabela que nem essa aqui. Nessa tabela, vocês observam que tem duas colunas. Na primeira coluna, lá na primeira linha, vocês vão escrever In Pencil Case. E na segunda coluna, vocês vão escrever Out Pencil Case. Mas o que significa isso? In Pencil Case significa dentro do estojo, porque Pencil Case significa estojo. Então, se In é dentro, Out vai ser fora. Então, fora do estojo. Que materiais eu uso dentro do estojo e que materiais eu uso fora do estojo. Então, a ideia é o seguinte. Apresente o objeto à criança, por exemplo. Aqui, eu imprimi, mas vocês podem usar os próprios materiais dos alunos. Ou então, vocês podem usar imagens, utilizando o próprio celular para mostrar para cada um deles. Aqui, eu estou mostrando o Book. Pergunte para a sua criança, esse Book, ele fica In Pencil Case ou Out Pencil Case? Hum? Onde ele fica? Dependendo da resposta que ela te der, você pede para ela escrever embaixo na coluna correspondente. No caso, o Book, ele fica Out Pencil Case. Ele fica fora do estojo, porque é muito grande para a cabineta dele. Agora, se eu mostrar, por exemplo, a Pencil. Pencil. Pencil é o lápis. O lápis. Pencil. Ele fica In Pencil Case ou Out Pencil Case? Hum? Ele fica In. Fica dentro. Estimule a criança a responder em inglês. In ou Out. Ok? Eu fico então aqui com essas atividades. Agora, eu fico com a professora Raquel com as atividades das demais séries. See you in the next video. Olá, pessoal. Eu sou a professora Raquel e hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, dos Wild Animals, do terceiro ano. Nós, vocês irão acessar aí dois links que tem uma música que é a Walking in the Jungle, que falam sobre os animais selvagens. E nós temos o lion, o tiger, o elephant e todos esses animais que vivem na floresta. E vocês irão ouvir essa música e também falar as pronúncias das palavras. Ok? Então, vamos lá. Depois de ouvir a música, vocês irão nomear os animals com a listinha que está aí no site. Ok? Continuando a nossa aula dos 4 e dos 5 anos. Você se lembra da aula passada com a Teacher Angel que vocês aprenderam sobre os foods? Nessa semana, nós vamos dar continuidade com um jogo muito legal que vocês vão acessar aí no link que vai falar sobre Are you hungry? Você está com fome? E você vai responder Sim, estou. Yes, I am. Logo em seguida, vocês irão falar dos foods que vocês mais gostam, o like, que estão aqui. Vocês vão ver lá do pancake. Após, vocês irão fazer uma lista com o nome desses alimentos, prestando muita atenção na pronúncia. E ainda sobre os 4 e 5 anos, vocês irão escolher uma imagem e desenhar o food que vocês mais gostam. Ok, pessoal. Essas foram as atividades da semana. Não esqueçam de registrar tudo no caderno com muito capricho. Compartilhem o link e fiquem em casa. Ok? Até a próxima.